Música Olá, bem-vindos, bem-vindas a Casita Verde. Eu sou Daniel Infantini e hoje eu estou aqui para falar dessa planta que tem conquistado os nossos corações, embelezado cada vez mais os nossos ambientes, que é o Philodendro Birkin. Essa é uma planta da família das Arácias, é uma planta compacta, ótima para ser um ponto de luz, de colorido, entre as outras folhagens mais escuras, tem as suas folhas rígidas, brilhantes, tem esse desenho variegado único, porque você nunca vai encontrar uma folha igual a outra. Assim como você também não vai encontrar na natureza essa planta nessa forma, com essas cores e esses desenhos. Isso porque é uma planta geneticamente modificada. Ela sofreu uma mutação genética para chegar nesse estado. E para que você consiga manter essa forma, é fundamental que ela fique em um ambiente com bastante luz, luz abundante, até pode receber raios leves de sol do começo da manhã ou do final da tarde. Então ela é uma planta de sombra e meia-sombra. Ela pode ser utilizada em ambientes internos ou externos, desde que não tome o sol forte diretamente na folha, porque senão ela queima. E se ela ficar em um ambiente de breu ou com pouca luz solar, ela volta a ficar no seu estado normal, que é na cor verde. Outra informação que nos ajuda a entender como tratar da planta, é que ela é um tipo de filodendro. E o filodendro é uma planta de floresta tropical. Muitos, inclusive, são de origem brasileira. Então elas apreciam um ambiente quente e úmido. São plantas que ficam abaixo das outras árvores, por isso que elas recebem esses raios de sol que são filtrados. E o solo tem que ser rico em matéria orgânica, um solo úmido, sem encharcar. E por serem plantas epífitas, ou seja, elas soltam as raízes que se apoiam nas outras árvores, você pode utilizar um tutor para que ela vire uma planta trepadeira, como a costela de adão, por exemplo. Assim sendo, nós entendemos que quando o solo estiver secando, você vai lá e rega. Então se ele estiver úmido, você espera mais um pouco para regar novamente. Por gostarem muito de umidade, sempre borrifem água nas folhas, de preferência no período da manhã. Isso ajuda a aumentar a umidade do ar e tirar as sujeiras que ficam em cima das folhas. Pode até passar um paninho fino, úmido, para tirar o excesso de pó e fortalecer a folha. O melhor momento para você trocar de vaso e até tirar mudas, é quando as raízes começam a ficar aparentes, elas começam a sair do vaso. Nem é esse o meu caso, mas eu vou trocar de vaso para que ela possa se expandir, para ela ganhar mais espaço para se desenvolver. Essa daqui eu tenho aproximadamente uns 5, 6 meses, ela já nasceu várias folhinhas novas, e como ela cresceu, eu vou trocar de vaso. Aqui embaixo as folhas estão mais verdes, elas não sofreram variegação. Isso porque ela recebe menos luz, porque elas estão embaixo. Mas também pode acontecer de ela nascer toda verde escura, verde claro, branca. Cada folha, cada nascimento é uma surpresa. Agora eu vou fazer a troca de vaso. Então a primeira coisa que eu vou fazer é preparar o substrato. Coloco a terra. Percebe que ela já está bem soltinha. Eu já vou aproveitar esse momento e eu vou colocar um pouco de bocache, que é um adubo orgânico, que serve para todas as plantas. Ele é completo. Olha como misturada. Vou misturar um pouco aqui também de vermiculita, que aí a gente aumenta a umidade do substrato e também deixa ele mais poroso. Eu não trabalho muito com medida exata, eu vou colocando e eu vejo a quantidade. Vou colocar também restos de folhas de galhos, de flores, casca de pinos, musgo, que eu vou encontrando, que eu vou guardando, para simular esse solo como se fosse na natureza, que as árvores vão descartando. E aí eu aproveito para fazer essa simulação. Lembrando que essa é uma planta que não precisa de muita adubação, então você pode colocar o adubo de três em três meses. Aqui eu já tenho o substrato preparado, agora vamos para o vaso. Então nesse vaso que eu vou plantar, eu vou primeiro fazer uma base aqui embaixo, vou colocar a argila expandida, para facilitar na drenagem. Você pode colocar um paninho, um pedaço de jornal, de papel mais fino. Eu uso bastante também filtro de café usado, vou até deixar um link aqui em cima, para vocês verem sobre o filtro, sobre a utilização de borra de café nas plantas. Já fiz essa preparação, eu vou colocar um pouco aqui embaixo, para preparar, e agora eu vou pegar a planta. Estou aqui com a planta, eu vou apertar o vaso para facilitar a retirada. Seguro e pulo o vaso. Vendo que ele já está bem soltinho. Aqui, a gente já consegue observar a raiz, e pela raiz a gente consegue entender mais a planta. Você vê que ela não tem raízes muito profundas. Então agora as raízes no novo vaso também vão se desenvolver melhor. Percebe que aqui tem essa folhinha que está amarela, que está tristinha, que está mole, inclusive já desceu na minha mão. Isso não significa que a sua planta está ruim, significa que ela é uma planta, uma folha, ou que não vingou, ou que tomou pouco sol, não se adaptou ao ambiente, então a própria planta descartou. Mas se você olhar que ela está com nascendo brotinho novo, e assim que vem um novo broto, ele vem envelopado, protegido, depois dessa casquinha seca que cai, e ela está com brotinhos novos, cheio dessas folhinhas. Então significa que ela está sadia, que ela está uma planta boa. Então coloco aqui. Vamos deixar mais ou menos nessa altura para que ela tenha espaço para sair pelas laterais. E aí eu vou preenchendo com o restante. Eu estou utilizando, inclusive, o próprio substrato de onde ela estava, não tem problema, porque ele estava bom. E aí eu vou preencher com o substrato que eu preparei. Percebi que ela já está bem firme. Eu vou regar, que é a regra da jardinagem. Plantou, regou. Procura não deixar até a borda aqui, porque quando você for regar, ela vai transbordar e vai fazer sujeira. Então deixa uns 2 centímetros da borda do vaso. E agora eu rego. Pode regar em abundância, para a água sair pelos furos do vaso. Então esse vaso tem que ser furado no fundo. E aqui já até serve de teste para a gente ver como é que está essa drenagem. A água vai descendo, ela vai ajeitando a terra. E se você precisar, você coloca um pouquinho mais, porque a tendência é aquela seda, que ela diminui no seu tamanho. e deixa escorrer. Quando a água baixar, eu ainda venho e ainda borrifo mais um pouco de água nela, para ela ficar bem úmida. Pronto. Tenho o meu filo dentro do Birkin replantado, e agora ele vai se multiplicar. E se você quiser, você pode colocar aqui argila expandida. Eu vou colocar umas cascas de pinos, que aí ajuda a proteger. Também segura um pouco mais a umidade, e fica até mais bonito também. Isso não é uma regra. Você pode deixar só com o substrato, mas até com a cor mais clara embaixo, evidencia o verde em cima. Outra característica do filodendro, e que até muitas pessoas assustam, é quando aparece na ponta da folha uma gotícula de água. Isso é normal, isso é natural dessa espécie, e de tantas outras também. Esse processo se chama gutação, então não se assuste, pelo contrário, observe e admire. É isso. Essas foram as dicas que eu queria passar para você hoje. E se as dicas foram úteis, eu peço que você deixe o seu like, o seu comentário, inscreva-se no canal, compartilhe com outras pessoas, e também siga no Instagram. Muito obrigado por ter chegado até o final deste vídeo. Beijo grande, e vida longa para você e para as suas plantas. Você também pode usar um tutor para usá-la como trepadeira, assim como a costela de adão. Tchau. 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 Tchau.